As autoridades turcas enfrentam uma nova técnica de pressão no âmbito do conflito curdo. Segundo Ankara, simpatizantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK incendiaram mais uma escola na província de Van, tendo provocado apenas danos materiais. Esta escola que acolhe crianças dos 6 aos 10 anos foi destruída pelo sismo do ano passado na região e reconstruída recentemente graças ao dinheiro da Unicef. Nas últimas semanas, uma vaga de incêndios semelhantes destruiu mais de duas dezenas de outras escolas do Estado, símbolo do poder central na região de maioria korda no sudeste do país, obrigada a seguir o ensino turco tradicional em detrimento da língua korda. Os incidentes têm-se multiplicado. Os ativistas sequestraram na semana passada seis professores antes de os libertarem horas mais tarde. Desde 1984 que o PKK luta pela autodeterminação dos aproximadamente 15 milhões de curdos na Turquia e os combates entre a guerrilha e as forças de segurança mataram já 45 mil pessoas.